Estamos aqui fazendo a cobertura do grande campeonato municipal, né? Grande final, campeonato municipal de São Brás. Estamos hoje com a prefeita municipal de São Brás, doutora Débora Cadorzi. E aí, prefeito, o que você tem a falar sobre o campeonato de hoje? Foi um campeonato belíssimo, desde o início ao fim. Gostaria de parabenizar as duas equipes que estiveram hoje na grande final. A equipe do Louro está de parabéns. A equipe da Lagoa de Cima, de parabéns também. Duas equipes maravilhosas. Jogaram demais. Deram raça, força. Foi um jogo extremamente excelente. Excelente tanto na visão de garra, quanto na visão de humanidade. Não teve violência, não teve nada de ruim. Foi um jogo ótimo. Parabéns à Lagoa de Cima por ter ganhado. Parabéns à Rua do Louro também, por ter dado o máximo de si. São duas equipes que merecem todo o nosso parabéns. E eu estou muito feliz, estou muito feliz pelo evento, que foi um evento planejado, sonhado por nós. E eu só tenho a agradecer, Fernando. A premiação ótima, né? A premiação está de quanto? Mais ou menos quanto? E a premiação foi a maior de todos os tempos já existentes em São Braz. Esse ano nós fizemos conta de privilegiar, porque esse campeonato é um campeonato que chama muita atenção dos jovens, dos adultos e até dos idosos. A premiação nós colocamos de 20 mil reais e ano que vem nós queremos fazer novamente e, se possível, ainda melhor. A premiação é um campeão.